E o Edson está aqui, veja o que? Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares. Hoje eu vou contar pra vocês sobre o meu processo de aplicação pra um trabalho aqui nos Estados Unidos. Como vocês sabem, a Bela, minha filha, aplicou pra um trabalho, porque ela recebeu a permissão de trabalho antes de todo mundo, aplicou pra Disney e foi aceita. Quando eu recebi a minha autorização, chegou a hora de eu começar a aplicar também. E eu fui olhando várias vagas na minha área e fui separando. E aí, depois que eu fui vendo a Bela trabalhar e fui vendo como a Disney era uma empresa incrível, eu adorei tudo que eu estava vendo dela, eu começava a olhar as vagas e eu... Ah tá, é legal, mas não é a Disney. Ah, essa vaga é legal, mas não é a Disney. E eu acabei não aplicando pra nenhuma outra. E aí eu decidi que então eu iria numa feira de empregos que tem aqui em Orlando, às vezes a Disney faz isso, e eu iria lá pra ver quais vagas tinha, se alguma fechava comigo. Então eu ia aplicar e se por acaso eles dissessem que não, eu ia seguir adiante, seguir o caminho pra minha área, então, pra área de arquitetura e construção. E lá foi o Edson comigo. Olha meu nariz. Estou tendo uma crise de ansiedade. E o Edson tá aqui. Tudo tá indo pro seu lugar. Tinha várias vagas, mas a maioria eram vagas daquelas que ninguém quer. Madrugada, ou que tem que ficar no sol. Estou aplicando pra um trabalho aqui na feira de jobs da Disney. E embora eu estivesse gostando de uma vaga assim, tipo a da Bela, que era pra atrações da Disney, uma que não tinha. Não tinha nesse momento lá. E outra que tinha que ficar no sol. Às vezes tem que ficar no sol. E eu já tô assim, meio velha, rabugeta. E eu pensei, ah não, eu quero uma que seja no ar-condicionado. Eu quero que seja inteira. E aí eu comecei a olhar as vagas todas lá. Até que uma me chamou a atenção. Que dizia food and beverage. Que é comida e bebida, né? E falava lá indoor. Porque tem algumas que são externas. São pra aquelas ilhas, né? Aqueles quick service que eles chamam. Que são pra vender comida lá fora. E eu tinha ouvido falar de algumas que não tinha ar-condicionado. E que é muito calor. Em julho e agosto aqui é muito calor mesmo. E aí eu via essa aí indoor, né? E aí eu chamei a pessoa que tava lá me ajudando a aplicar. E ela... E eu perguntei, essa aqui é indoor? E ela, sim. É Starbucks. Starbucks. A hora que ela falou Starbucks, eu virei assim. Ela tava nas minhas costas, sabe assim? Virando em câmera lenta. Starbucks. Você sabe que a bonequinha aqui do canal não tem um cafezinho na mão à toa, né? Eu amo café. E eu pensei, acho que é essa vaga aí. Vamos lá, vamos lá. Mas assim, eu não tava me sentindo sobrecarregada. Porque eu pensei, bom, se não der, né? Tem outras. Vamos lá. Eu não tava me sentindo pressionada. Pelo menos não aparentemente. Já que eu tive uma crise de ansiedade, né? E eu comecei a fazer o processo. E são várias etapas. São, sei lá, quatro, cinco etapas. Tem algumas que tem tempo. Tem 20 segundos pra te responder. As outras, 50 segundos. Tu tem que responder muito rápido. Tudo em inglês. E lá nessa feira tu faz tudo de uma vez. Eles começam testando a personalidade. Testando pra ver se os teus interesses são os mesmos que a vaga. Se fecham com a vaga, né? E eu fui passando, e eu fui passando. E fui pra entrevista e passei. Estou saindo da feira. E eu porque eu estou feliz? Por que tu tá feliz? Porque eu vou começar a trabalhar exatamente no dia do meu aniversário. Aonde? Uma princesa lá. Uma princesa? Aonde? Eu tenho uma princesa voando lá. Ah, aquela é Wendy. Com Walt Disney? Sim, com Walt Disney. Olha ele ali, adoradinho. Sim, aham. Olha a margarita ali. Olha tudo que eu peguei lá. Dava pra pegar tudo isso. Estão morrendo de fome. São o quê? 2,55. Nós nem comimos nada. Eu fiquei impressionado com o atendimento da equipe, né? Dá pra falar o nome ou não? Sim. Da Disney. Impressionante como eles atendem bem. Todo mundo sempre prestativo, sorvidente, atencioso. Mas eu fiquei observando e fiquei ali acho que umas 4 horas. É, nós ficamos várias horas. Porque o processo foi todo de uma vez. Nossa! É, eles são todos muito legais. A gente se sente super em casa, né? Muito bom mesmo. Estou muito feliz. Ganhei comidinha. Morrendo de fome. Por esse canetinho tão fofo. Acabei de deixar aqui a minha documentação, aqui no casting da Disney. O Edson veio comigo. Já entreguei a documentação, então agora, é, deixa eu ver. Vou começar. Vou começar. Meu Deus, estamos aqui na rua. Estou rindo loucamente. E o Edson está com uma dúvida? Está rindo e está chorando. Eu acabei de receber o meu schedule, que é os dias que eu vou trabalhar. E onde eu vou trabalhar? Eu vou ser vizinha da Bela. Nós fomos outro dia no Magic Kingdom e eu olhei. Meu Deus, o Starbucks aqui é muito movimentado. É na rua principal, na Main Street do Magic Kingdom. É o parque principal na rua principal. A Bela também. Meu Deus do céu. Que medo. E eu comecei o treinamento, mas por motivos de furacão. Eles interromperam e eu vou ter que recomeçar. Porque tem que ser os dias em sequência. E acabou que eu recomecei o treinamento. Mas como era meu medo, não deu muito certo. Mas o bom da Disney é que eles têm várias opções de vagas. Várias opções de lugares para trabalhar. E tu pode escolher algo que se encaixe melhor contigo. Então eu estou em outra localização agora que não é o Starbucks da Main Street. E outra particularidade aqui dos Estados Unidos é que mudar de emprego é fácil. Então eu estou na Disney agora porque eu quis ver como é que era morando em Orlando. Eu achei que eu devia ter essa experiência, né? E eu queria um pouquinho de diversão e queria um trabalho um pouquinho mais físico. Porque eu sempre fiz trabalho muito mental. Então dessa vez eu queria mudar. Especialmente na pandemia, né? Fiquei muito tempo fechada só estudando inglês. Mas se eu achar que não está dando certo para mim, eu procuro outra coisa. Mas por enquanto estou na Disney. Se inscreva no canal, deixe um like se gostou do vídeo. Comenta aí. Vai ter mais, viu? Vai ter mais assuntos. Ah, meu Deus. Os caras já estão jogando aqui golfe. E eu bem felizona aqui gravando, tá, né? Deixa eu fugir. A água está ainda bem cheia aqui. Aí que eu disse que pode ser um jacaré, uma fada. E agora também pode ser uma bolinha de golfe daí do meio.